Salve amigos, beleza? Tonhão aí na área. Bom, gravando esse vídeo aí, vou fazer uma receita para vocês aí, espero que vocês gostem aí. Hoje eu vou fazer uma carne moída à bolonhesa, tá? Então, espero que gostem da receita aí. Se quiserem mais receitas aí, qualquer tipo aí, mandem nos comentários aí, beleza? Então, vou fazer aqui uma carne moída à bolonhesa, então, bora lá, fazer do jeito que eu gosto de fazer aqui, espero que gostem, tá? Então, mostrar os ingredientes aí, de como eu gosto de usar, beleza? Então, bora lá para os ingredientes. Bom, aqui eu já estou esquentando uma salsicha aqui, beleza? Que é a da perdigão aí, tá? Aí se vocês gostam de salsicha no meio, pode usar também, pode ser da preferência de vocês aí. Molho vermelho, gosto de usar esse, que é de sachê da pomarola, mas pode ser de preferência de vocês também. Cebola e alho, um dos principais ingredientes que eu gosto de usar, beleza? Beleza? Cebola, eu estou usando meia cebola média, tá? E nove dentes de alho. E também estou usando coentro e cebolinha, que aí eu deixo separado aqui, tá? Nesse prato de sopa com um pouco de água aqui para tirar excesso de coisa que vem dos campos agrários aí, tá? Então, e a carne moída que eu estou usando aqui é tipo um traseiro, meio quilo, tá? Então, aí pode ser da... Qual carne moída aí que vocês podem usar também? Outro que eu vou... Que eu estou usando aqui é esse aqui, o caldo quinoa aqui, que eu vou usar também, beleza? E um dos principais ingredientes também, que é o sal, né? Que aí vai ser um sal a gosto, aí fica a quantidade certa aí que vocês querem usar, tá? Sal a gosto. E aí na hora que eu gosto de colocar as coisas aqui no... Na panela, aí pode ser tanto azeite ou óleo, óleo de fritar, batata frita, tal, essas coisas, beleza? Então, já volto aí pra mais coisas, beleza? Então é isso aí, galera. E aí, já dando aquela refogada no alho e na cebola, beleza? Aí já vai com a colherzinha aí só pra dar aquela... ele tá... aquele trato legal. Aí aqui, eu coloquei um azeite da hora aqui, que eu falei aqui, ó. Aí, geralmente eu uso azeite. Então, eu estou usando esse. Beleza? Mas aí, aí fica a critério de vocês aí, como vocês gostam de... fazer aí. Aí já deu aquela... refogada aqui, ó. Dando aquela refogada aqui, hora de colocar a carne moída, já pra ficar no trago. Já deu o ponto legal aqui da... do alho e da cebola. Ai, que delícia! Ficou mais cheiro bom aqui, mano. Beleza? Então, e aí vai... E aí que eu gosto de... de... de fazer. Aí eu gosto de... colocar um pouco de água também. Já deu aí. Beleza, galera? Então, já volto de novo. Ah, e... e aí, enquanto isso, já... vai... vai fervendo. Aí já pode colocar o... caldinho quinoa aqui. Que aí, nesse caso, eu tô usando esse. Que da... da Maggi. Tá? Então, mas aí... aí fica... critério de vocês aí, qual que vocês querem usar, tá? Usa um... é... um só, desse daqui. Que isso não vai ficar muito salgado aí. E aí... vai estragar. Beleza? E aí... esse quesito também aí, enquanto... o... vai esquentando aqui. Aí... aí coloca um... quebê de sal. Tô usando... isso aqui, ó. Quantidade... colherzinha pequena mesmo. Nada demais. Só assim, ó. Aí vai... dando um tapa... e... chega. Pronto. Chega de sal, porque... se não estraga aqui... e aí já viu. Tem que jogar tudo fora. Essa porra vai... vai ficar salgada pra caralho, mano. Beleza? E aí, enquanto aqui vai... terminando de... esquentar a salsicha... salsicha vai de final, mano. salsicha... molho vermelho... e... coentro. Coentro vai de final também. Beleza? Enquanto aí deixa... deixa num... pratinho descansando com água aí... pra tirar... troço as... as coisas que vem nele aí do... do campo. Beleza? Então é isso aí. Então, amigos... lembra que eu falei... de colocar o... coentro aqui na água? ó... não sei se vai dar pra... é... não sei se vai dar pra ver aí... que ela tá... que a água tá... tá bem sujinha aqui... ó... tem um... negocinho aqui, ó... mas é isso aí. Então... que aí... parte o... colocar aqui o... restante da... agora colocar... as coisas dentro da panela... e aí... ae... ae... uma... or Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, finalizamos já com molho vermelho, salsicha e o coentro ou salsinha. Então, é isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso aí. Carne muita, a bolonhesa, modo tonhão. Então, é isso, galera. Então, esse é o... É o vídeo de hoje, beleza? Então, espero que tenham gostado aí. Curta, se inscreva no meu canal aí. Divulgue aí pra todo mundo aí nas suas redes sociais. Não se inscreve, se inscrever, beleza? Curta aí. Manda pra todo mundo. Manda pra sua cremosa aí, pro seu cremoso. Manda pro... Cachorinho, gatinho, pros animalzinhos todos e pra galera toda. Beleza, galera? Então, é isso aí. Fui. Vou ficando por aqui. Valeu. Tamo junto.